Oi meu canal, tudo bem com vocês? Galera, vamos falar hoje sobre um notebook que está fazendo bastante sucesso. Ele é uma relação de custo-benefício, quem está procurando uma máquina para trabalho, vale super a pena estar conferindo aí. Eu vou aproveitar até para deixar o link de referência desse modelo de notebook aí na descrição, tá bom? Ele está em promoção, igual eu comentei com vocês. Eu também sempre tento fazer uma pesquisa de preço, galera, para tentar achar aí os preços mais baratinhos do Brasil, tá bom? E aí eu deixo os links aí na descrição para vocês estarem dando uma olhada. Acesse lá, confere ficha técnica, vê todos os detalhes, todas as informações. Se você já tiver esse modelo ou se você adquiriu o seu, lembra depois de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente tudo o que você está achando sobre ele. Como ele está sendo para você, como você está conseguindo extrair os máximos de benefício dessa máquina, os pontos positivos, os pontos negativos. Deixa tudo aí nos comentários, isso vai ser muito legal e vocês vão ajudar várias outras pessoas que acessam aqui o canal, que também querem saber um pouquinho mais, tá? O modelo de notebook que a gente vai falar hoje é o notebook da Dell Inspire i15-3583 MS80P. Ele tem aí um Intel Core i5 de oitava geração e também 8 GB de memória RAM. Galera, a maior parte dos notebooks que a gente vê hoje em dia está sendo lançado aí os notebooks de entrada com 2 GB de RAM, 4 GB de RAM. Esse modelo já vem com 8 GB de RAM, então quem quer trabalhar no multitarefa, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, quem vai utilizar o notebook para estudo, para universidade, sabe? Para fazer reunião online. Cara, é uma máquina muito legal. Até atendimento ao cliente também, você que trabalha com atendimento através do WhatsApp Web, precisa estar fazendo várias coisas de maneira simultânea. Ao mesmo tempo que você responde um e-mail, você escuta um podcast no YouTube, por exemplo, está com as suas redes sociais abertas, outros sites ali de pesquisa aberto, é muito bacana que você tenha 8 GB de RAM. E um Core i5 de oitava geração já é um processador mais rápido aí, o mais potente, que vai conseguir te entregar um empenho e uma velocidade muito boa. Por isso que eu falei que essa máquina, ela é mais voltada para quem quer algo para trabalho e para estudo. Até dá para colocar alguns jogos aqui, porque ela tem placa de vídeo, mas o foco desse notebook não é ser gamer, e sim utilizado para quem vai trabalhar e precisa dessa performance. Ele também vem com 256 GB no SSD, isso é muito bom, o SSD é bem mais rápido do que o HD. Quem já teve um notebook HD e depois experimentou o SSD, deixa aí nos comentários qual que é mais rápido. O SSD é muito melhor. Hoje em dia, se eu puder escolher entre o notebook e o SSD ou o HD, eu vou preferir muito mais o modelo que tenha SSD, porque é mais rápido até para você ligar o computador, para você instalar programas, para você copiar um arquivo de uma pasta para outra. Cara, é muito mais rápido, é muito melhor. Na minha opinião, vale muito mais a pena o SSD, que é uma memória flash, ele economiza energia, é silencioso, sabe, você instala tudo mais rápido. O SSD é muito parecido com o pendrive, por exemplo, o HD já é aquele disco rígido, que gasta mais energia, tem uma agulha mecânica ali que fica escrevendo no disco. É legal o HD em relação à tecnologia da época, mas hoje em dia já está ultrapassado, o SSD vale muito mais a pena. Ele também tem uma tela de 15.6 polegadas, é uma tela grande, e por que ele tem essa tela de 15.6 polegadas? Pelo fato dele ter um teclado numérico, então você ganha mais espaço ali para poder apoiar suas mãos, para poder digitar, fica mais confortável. Você ganha um recurso do teclado numérico, quem trabalha com números não consegue abrir mão, né, porque você ganha mais agilidade, tem tudo ali certinho, quem paga a conta, quem trabalha com Excel, sabe, quem precisa utilizar muito números durante o dia, gosta muito de teclado numérico. Você pode colocar vários atalhos ali, que vai facilitar bastante as atividades do dia a dia. E também a tela fica maior, porque como o teclado numérico ocupa mais espaço, o notebook precisa ganhar mais tela. Então para quem está querendo o notebook aí para poder estudar, ver vídeo no YouTube, assistir palestra, fazer reunião online através de webcam, por exemplo, está muito em alta isso hoje em dia, né, na minha opinião é um computador muito legal. E ele tem a placa de vídeo aí da AMD também. Então se você quer fazer edição no Photoshop, editar vídeos como a maior parte dos canais do YouTube hoje fazem, né, um vídeo atrás do outro, botar uma música, botar uma imagem, você consegue utilizar esse modelo de notebook para fazer esses vídeos mais simples que a gente costuma ver no YouTube, né. E outro ponto legal também, galera, é que ele tem o Windows 10, então já é o Windows de última geração, já vai estar compatível aí com os principais programas que nós temos, pacote Office e diversos outros programas aí que já são compatíveis para o Windows 10, que já é de última geração, né, e você não vai precisar atualizar com código nem nada do tipo, já é o Windows 10 que já vem direto de fábrica nele. E galera, é o notebook da Dell, uma marca extremamente confiável, o bacana é que ele está em promoção no momento, por isso que eu quis trazer para vocês, tem vários feedbacks super positivos, então dá uma conferida aí nos links da descrição, tá bom, para vocês poderem ver todos os detalhes, todas as informações, aproveita para deixar seu like também, ativa o sininho, compartilha esse vídeo nas redes sociais, né, manda para um amigo, para uma amiga aí, compartilha com a galera, que vai ser muito bacana aí ver a opinião de todos vocês também aqui no canal e participando. Pessoal, muito obrigado, o link está aí na descrição, acessa lá, confere, e se garantir o seu, volta aqui depois e conta para a gente. Valeu, até a próxima!